Querem ver? Querem ver? Batalhado Coliseu A energia é gigante Que que vocês querem ver? Querem ver? Ei, ei Ei Ei, 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 ei Ah, yo, ah Vou te mostrar que hoje tu tá sem sorte A ticunade hoje vem pra causar tua morte Porque eu sou raiz e faço hip hop Olhando pra você tu se acha o super choque Mas sabe que não é Essa que é arrogância Porque a ticunade te mostra que teve infância Aí menor, eu não me atrapalho Vou te mostrar sem dó Vai pra casa do caralho Pra me ganhar, faz a tua prece Porque a ticunade é jogadora Tá jogando tipo Messi E aí cê não vai aguentar Eu nunca ganho Eu sou tipo Messi Talento na sobre tamanho Então Quero ver se você tem o clima Se tu tem coragem de bater de frente com a menina Não adianta ficar olhando pra baixo Seu vacilão Porque a vitória nunca vem do chão Aí Eu vou rimar é na doutrina Vou te mostrar que a vitória Ela vem lá de cima Ei E aí Rossiá, boa noite pra geral É certo Satisfação tá presente Só quero energia Só isso Levanta a mão geral e vem Oh, 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 oh E aí Ticunade Aê, 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 aê 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 Aê, aê Aê, aê Tu só deu papo de retardado Por isso que o Ventura apaga seu legado Até porque meu mano Eu sou verdadeiro Se é tipo super choco Hoje eu faço seu corpo Tipo um Eero E saio voando com a minha folhinha Entendeu? Amiga Não faz carinha Até porque me mandou pra casa do caralho Sem gracinha Se eu mandar você eu não fico igual a menininha Chorando Vai chorar Na batalha Por isso que na batalha você sempre dá uma falha Falou que vai causar a minha morte na moral Me chama de Trinamérica e eu já tô imortal Entendeu mesmo Ativa ultimente Ativa tua ult Assim pra você se bebe em mente Falou que tu é mina Cê tem gênero Tá ligado que é tipo tá em gênero Tu falou que é mina Tá ligado eu sou sujeito Não interessa Eu ouve a mulher maço de qualquer jeito Tô me fudendo pra quem você é O que você é no clima Só tô interessado na tua rima Eita Primeiro a aula de chapa quente daquele jeito, família Que o teu pau não grita pro outro Se ligou mano Do meu lado direito eu tenho a Ticinat Barulho sai pra quem achou que foi a Ticinat, família Tá bom Mas do meu lado esquerdo eu tenho a Ventura Barulho sai pra quem achou que foi a Ventura, família Jurados Jurados 3, 2, 1 Ticinat 1 a 0 Santa Didi Cruz E aí Você tem duas opções, qual que cê vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Ei Ou você veio pra apanhar ou pra bater? Não sei Mas eu tenho certeza que você veio pra correr Até porque o meu mano No verso compare É hoje que eu tiro a coroa desse rocad Entendeu meu mal não é tipo Ticinat Mas sabe que agora meu freestyle tá sem freio Já que tu é tipo Ticinat na sessão Eu sou de Ramadar e hoje eu te parto no meio Tu entendeu meu mal? Hoje cê tá fudida Cê sabe o que Ventura Acaba sua casina Até porque o meu mano É graça improvisado Satisfação poder matar o sangue lendário Ou seja Vai chorar igual Giraia Tranquilidade Hoje você vai chorar o que o arraia Vai sair voando igual uma raia Tranquilidade mano Tu é freia E nem a Claudia Raia Mano é que tu é feia Tipo nostalgia Baneiro seu disfarce Ele tá em dia Mas é em te falar Eu sou verdadeiro Mano Cê tá precisando de um barbeiro É melhor Vou te apresentar meu primo Sabe o que eu faço O meu freestyle Aqui já contagiu Mas aí Tá ligado Tu é maloca Botou o óculos Suave Isso aí Eita se fosse comigo eu não deixava Ticinat no direito É de resposta O que que vocês querem ver? Glória O que que vocês querem ver? Glória Solta DJ Cruz Aham, aham Boompep Agora você tá ferrado que é boompep Então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aham, aham Então Eu vou rimando nessa rinha Moleque se liga Porque você até chamou de menininha Então escuta o que eu vou te dizer É claro que eu sou menina Pois as meninas são o poder Ei, aí fica difícil né rapá Escuta só O que que eu vou ter que expressar A ticinat vai rimando tipo Atena Chamou de raia Cuidado porque a minha linha chilena Ei, você não aguenta cuzão Tá vendo como na rima não cativa emoção Falou sobre correr Não deu pra te entender Escuta só menor O que eu vou te dizer Falou pra eu correr Olha a ideia do rapaz É claro que eu vou correr Quem tá parado Só fica pra trás Então Dá pra tu Sabe que não dá meu mano Aqui é cru Não adianta super choque Não tem a garantia A ticinat te ganha com ousadia E eu te ganhei assim lero lero Tu tomou no teu cu E agora tu segurou os dois a zero É isso Barulho pra essa batalha Família Barulho é sério Mas é isso Vocês ouviram a rima do ZMC Gritou Paulo Grita pro outro E do meu lado esquerdo Eu tenho o Ventura Barulho só pra quem achou Que foi o Ventura Família Sem desmerecer ninguém família Muito obrigado Mas do meu lado direito Eu tenho o Adicinat Barulho só pra quem achou Que foi o Adicinat Família Jurados 3 2 1 Segura Ventura Segura aí